Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim fazer finalmente a resenha da base com a nova fórmula da Dylos. Eu confesso que depois de tantas bases testadas eu já tava até meio que esquecendo dessa base da Dylos, mas muitas de vocês sempre falam assim, ah você já testou a nova base da Dylos, o que você achou da nova base da Dylos? E claro que eu queria muito testar sim essa base reformulada e contar a minha opinião assim, tudo que eu achei sobre esse produtinho aqui. E é isso, vem conferir a resenha. Então vamos começar, essa base ela tem 30 gramas, a cor que eu comprei foi a Beige Médio, eu fiquei muito em dúvida se eu comprava a Beige Claro ou a Beige Médio. Eu preferi a Beige Médio porque eu achei que com a Beige Claro eu ia ficar parecendo um fantasma. Ela é uma bisnaguinha, né, embalagem de plástico, tem um furinho aqui, então você aperta, então dá pra dosar bem a quantidade do produto. Ela não é tão perfumada como a da Tracta, como a da Ruby Rose, ela tem um cheirinho um pouco mais neutro. Eu senti que some o cheiro, então isso é bom pra quem não gosta de cheiros. O valor que eu paguei nessa base foi R$29,90, eu comprei no site mais vaidosa. Vou colocando aqui no dorso da minha mão. Um fato importante, o subtom dessa Beige Médio é amarelado. Ela é mais grossinha, apesar de ser uma base líquida, ela não é tão fluida, né, não é tão líquida mesmo. Vou aplicar com a esponjinha da Aurea Techniques, ela tá úmida, eu umideci com água. E vamos lá, dando batidinhas. Eu não sei se já tá dando pra perceber. Ela é uma base de cobertura, de leve pra média, eu achei. A textura dela é leve no rosto, então você não sente muito, assim, que você tá com aquele produto no rosto. Não é uma base muito grossa e pesada, por exemplo, como a da Tracta, de alta cobertura. Essa daqui tem uma consistência bem mais fina. Eu vou tentar fazer umas comparações, gente, mas eu não vou entrar em muitos detalhes, porque eu vou fazer um vídeo comparando todas essas bases nacionais e mais acessíveis dos últimos tempos que eu tenho. Porque muitas de vocês têm me perguntado, compara essa com aquela e tal. Então eu vou fazer um vídeo comparando todas elas, entre elas. E esse vídeo vai sair logo, ó. Eu não sei se deu pra vocês perceberem, mas eu apliquei bastante produto. Então ficou uma cobertura mais média. Mas se você só aplica, assim, uma camada, eu acho que ela fica leve, assim. Fica uma camada de base, assim, confortável pra você usar de dia, por exemplo. Agora eu preciso falar que essa base oxida muito, gente. Eu fiquei impressionada. Eu fiz um vídeo recentemente só sobre bases que oxidam e eu ainda não tinha testado essa. Mas essa já entra pra essa listinha de bases que oxidam bastante. Então é bom vocês terem em mente isso. Quando você for comprar, você já saber que ela vai escurecer mais. Eu tinha ficado até pensando que talvez a base média ficasse clara pra mim. Mas não ficou não, viu? Logo que eu aplico, parece que ela tá mais clara. Parece que ela vai ficar meio estourada. Só que passa 10 minutos, ela já tá bem mais escura. Bem mais. Ela ainda vai oxidar mais do que isso aqui. Esse lado aqui eu tô sem base nenhuma. Eu tô com umas manchinhas de espinha. Olheiras, assim, evidentes. Esse lado com a base, como dá pra vocês verem, ela cobre bem, sim. Mas, mesmo assim, eu sinto a necessidade de aplicar um corretivo por cima, em alguns pontos, principalmente na região das olheiras e por cima de algumas manchinhas. Um fator que eu achei legal nessa base e que depois que ela foi reformulada, muita gente falou. Inclusive, o vídeo da Joyce Kitamura que eu assisti já com essa nova versão, eu vi que ela tinha dito que ela tava, assim, muito mais resistente. Era uma base que não transferia resistente ao calor, resistente à água. E, realmente, ela é uma base que transfere pouco. Isso é um fator muito legal. Você pega, assim, ó, você não vê nada na sua mão da base. Agora vamos logo para o ponto negativo dessa base. No dia que ela chegou aqui em casa, eu falei, eu vou testar logo essa base. Lavei meu rosto, tonifiquei e tal, fui aplicar a base. Apliquei a base às 18 horas. Quando foi 19 horas, meu rosto tava muito oleoso. Muito oleoso. Então, isso foi um ponto muito negativo, infelizmente. Não segurou a oleosidade na minha pele. Usei de novo no outro dia. Aconteceu a mesma coisa. Gente, passou uma hora, o meu rosto já tava brilhando. Infelizmente, ela não segurou nada a oleosidade na minha pele. Isso eu fiquei bem chateada, porque eu tava super empolgada pra testar ela. Porque eu vi muita gente falando bem que ela era ótima pra pele oleosa. E, assim, pelo menos na minha pele, não segurou. E aí eu fiquei um pouco down, confesso. Fiquei um pouco desapontada. Porque eu achei que fosse uma base que ia dar bem certo, assim, pra minha pele. Então já fica a dica, assim, pra você ter cuidado se você tiver a pele oleosa. Na minha pele, ela não segurou a oleosidade, infelizmente, gente. Assim, uma hora, sério. Isso porque eu selei com pó, não excessivamente. Mas eu apliquei pó no centro do rosto, nas olheiras. E eu até mostrei pro Samuel. Eu falei, Samuel, a minha pele tá muito brilhosa. Tá, tipo assim, gritante a oleosidade. Aqui na embalagem diz que o efeito é o efeito mate. Mas eu não senti que ela é super seca. Por exemplo, a Time Wise é bem mais seca. A efeito mate da Gucci é mais sequinha. Essas outras, a minha pele se dá bem melhor, bem melhor mesmo. Então eu fiquei feliz pelo fato dela realmente ser uma base que não transfere. Isso é um ponto muito positivo, né? Mas fiquei bem chateada com o esquisito de segurar a oleosidade na minha pele. Ela deu uma boa oxidada. E agora eu vou fazer aquele truque de iluminar o centro do rosto pra dar uma equilibrada, né? Pra não ficar o rosto escuro daqui, né? Do pescoço e do colo do restante. Hoje eu vou usar o da Maybelline, o Fit Me. Já fiz resenha dele aqui no canal. Já fiz também comparação dele com a versão americana. Então confiram lá, quem ainda não conferiu. Agora deu uma equilibrada melhor. Mas voltando pra base. Eu acho que pra quem tem a pele de normal a seca, vai se dar sim bem com essa base. Eu acho que se você tem a pele mista, eu acho que pode ser que você se dê bem sim com ela. Aí depende, gente. Eu acho que seria legal testar antes, ver outras resenhas. Mas eu acho que quem tem a pele mais oleosa mesmo, eu não sei. Eu acho que outras opções que estão agora no mercado mais acessíveis são melhores do que essa. Pelo menos foi o que eu senti testando ela nessa última semana. Vou só terminar a maquiagem rapidinho e já volto pra dar tchau pra vocês. Bom, e é isso, gente. Com relação a essa base, eu tava com expectativas altas. E eu acho assim, que a cobertura dela é uma cobertura legal. Cobre bem. A textura quando você aplica, passa um tempinho, ela é agradável na pele. Ai, mas infelizmente na minha pele muito oleosa não rolou. Eu fiquei bem triste com isso. Me conta aqui nos comentários se deu certo pra você. Eu até consegui dar uma selada nela. Aplicando pó, ela dá uma segurada um pouquinho melhor na oleosidade. Mas eu tenho outras bases das minhas coisas que seguram muito mais a oleosidade na minha pele por mais tempo. Exemplos é a base mate da Vult e a da Quentes Berenice. As duas na minha pele seguram muito mais a oleosidade. E duram por muito mais tempo sem eu ter que fazer retoques e tal. E eu também gosto mais da cobertura no meu rosto dessas duas bases do que dessa da Dyson. E eu sei que essa base aqui é uma que tá sendo muito falada, muita gente falou. E como vocês sabem, eu testo mesmo e sou bem honesta com o que eu achei do produto em mim, pelo menos, né gente? Não testei ela em outras pessoas. Mas enfim. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar like. E se inscreve aqui no canal também pra não perder nenhum vídeo. Tem vídeos novos dia sim, dia não, às 17 horas. E até o próximo vídeo. Tchau! Primeira coisa maravilhosa é a Inferible Pro Glow, que é aquela nova versão da Inferible Pro Match, que eu sempre falo pra vocês aqui no canal, que é a minha base favorita. E gente, com certeza vai ter vídeo, resenha dela. E vou comparar com a Inferible Pro Match também, falando as diferenças e tal.